Nas águas do rio Amazonas O céu quando cruzou as manzanas No bico de um sabiá Nas águas do rio essa voz se espalhou Em cada pandeira, pandeira, asqueada No ar, Brasil No Bama não, Brasil No Pantanal, Brasil No Nino e Mar Lá no sertão, Brasil No litoral, Brasil Meu coração, Brasil Pode escutar Um salve a Brasil No pé de pau, Brasil Que me ensinou o Brasil O meu campo No litoral, Brasil Que me ensinou o Brasil Um salve a Brasil Um salve a Brasil Amém. Ah, Brasil, no Barranau, Brasil, no Pantanal, Brasil, no Rio e Mal, lá no sertão, Brasil, no litoral, Brasil, meu coração, Brasil, pode escutar. Não sabia, Brasil, nunca de tal, Brasil, que me ensina o Brasil, o meu cantor. Não sei o que, Brasil. Música Obrigada.